Capoeira Mas aonde que você fez assim que você estava me contando? Hein Léo? Que que é isso? Você é malandro? Que que você estava me falando? Você estava pulando o que? Hein? Aonde que você estava falando que eu estava pulando alto não sei o que? Léo não pulou alto Dina pulou alto A Dina pula bem alto Hein? Hein? Não Pau Ai Conversa com o papai o que que você estava contando? Conta pra mim O Léo foi aonde que pulou e fechou o nariz e a boca aonde que era? Não quer mais conversar com o papai? Eu quero pulou caí de bunda De bunda ou de ponta? Ah Machuca você está sem fralda agora É Léo tirou a fralda ó Ah Sim Léo está só de cueca Só papai tem o fralda Só papai tem o fralda Léo Léo parou Chega de pular agora Agora é hora de dormir e descansar É Não é? Como é que chuta bem alto? Com a mão Com a mão é Assim Assim? Deixa eu ver Olha Nossa O Léo sabe chutar De primeira Nossa cara Sem pulo Só pé Sem pulo? É só pé Mostra Mostra de novo Deixa eu ver como é que é Nossa Você chuta mais forte que o papai Parece Deixa eu ver de novo Muito alto ó Nossa Bateu em mim Nossa Bateu em mim Com o bracinho assim Olha o Léo nadando sozinho Deixa eu ver Como que é? Assim Assim Olha E com o bracinho também Com o bracinho Bate o bracinho Muito bem É o crocodilo É o crocodilo? É o crocodilo? Vamos pegar? Sim 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 E aí